Eu sei, essas panelas custam uma fortuna. E aí vem aquela dúvida, será que vale a pena o investimento? Meu nome é Thalita Peroz, eu sou nutricionista e principalmente cozinheira. E nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com dois anos de uso das Marble da Nelfan, a linha Marble da Nelfan. Sim, as panelas estão de aniversário, parabéns para você. Sim, as panelas estão de aniversário, dois anos. Antes de mais nada, eu já te adianto que se você quiser comprar essas panelas, eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo. E comprando pelo meu link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Ai Thalita, mas você só vai falar bem dessas panelas porque você quer vender e ganhar comissão. Não, não é verdade, tá? Inclusive, tem vídeo meu aqui no canal falando mal da Flavor Story da Polishop. Vou deixar o card aqui para quem quiser assistir. Então deixa de ser chato e bora para o vídeo. Antes de mais nada, essas panelas são revestidas com três camadas de cerâmica, tá? E se você quiser saber mais sobre o revestimento, do que elas são feitas, tem videozinho aqui no canal já. Vou deixar o card aqui para vocês clicarem lá. E gente, lembrando, tá? Que eu cozinho todos os dias. Eu uso essas panelas no almoço e no jantar. E olha como elas estão intactas. Inclusive, eu deixei aqui para mostrar o fundinho de umas, que eu vou passar a dica também, tá? Como limpar isso daqui sem danificar a cerâmica, para ela ter vida longa. Eu simplesmente sou apaixonada por essas panelas. Essa daqui, tem umas até que eu limpei o fundinho para estar aparecendo aqui no vídeo. Depois eu filme de perto. Elas são super fáceis de limpar. O único detalhe, elas são de cerâmica. Então você precisa utilizar gordura para estar preparando o alimento. Não é estilo Flavissone da Polishop. A panela de cerâmica, você sempre tem que colocar um pouquinho, digo, um pouquinho. Não é para colocar um dedo de azeite. Não precisa disso. Mas tem que colocar um pouquinho de azeite. Eu adoro o cabo delas, né? Porque não tem parafuso. Acho muito fácil de limpar, higienizar. E olha só, aqui, depois eu vou filmar bem de pertinho. Está perfeito, não queimou o cabo. Eu uso essa frigideira muito, muito, muito para preparar os legumes refogadinhos. Essa daqui, ela cabe desde um ensopado, um peixe, uma moqueca, atende. Essa daqui eu utilizo para o arroz. Olha só, todo santo dia. Olha, essa eu limpei, tá? Para estar mostrando aqui para vocês o fundinho. Vou dar a dica de como higienizar isso daqui. Essa daqui para feijão. Aqui eu faço bife. Às vezes faço os legumes, ó. Eu uso bastante essa daqui. Por dentro, elas estão perfeitas. E eu trouxe também essa daqui, que é um grill. Que quando eu quero fazer um hambúrguer, ela não vem no jogo, tá? Essa daqui não vem no jogo. Como eu estou fazendo um review de dois anos, então acho melhor já trazer aqui para vocês dessa daqui. Eu uso para preparar hambúrguer. Para quando eu quero fazer um bife mais, dar uma selada, um bife mais alto. Com corte, né? Mais alto. Gosto bastante dessa daqui. Mas principalmente para hambúrguer, tá? Todas vêm com tampa. E a tampa dessa daqui a gente usa na frigideira. A tampa é super fácil de higienizar, tá? Só tem um arrebite aqui. O ponto, assim, não é nem um ponto... É um ponto negativo, sim, tá? Não vou mentir. É um ponto negativo. O que eu demorei para me acostumar, cansei de queimar a mão aqui, é que para pegar você precisa disso. Que é um suportezinho de silicone. E só vem um parzinho. Deveria ter um para cada panela, né? Mas só vem um parzinho. O bom disso que só vem um parzinho, que você nunca vai esquecer ele aqui enquanto a panela estiver no fogo. Que não pode, tá? E agora, o final, né? Como que eu limpo ele? Que é para preservar a sua cerâmica. Porque, olha a diferença. Essa daqui que eu não limpei, para essa que eu fiz o vídeo. Tá dando para ver aí? Tá. Então, tá bem sujinho, né? Tem tipo um queimadinho ali. E sujo aqui, se você lavar somente com detergente, não vai sair. O segredo... Olha, eu tô falando para você, né? Que eu sou cozinheira. O segredo é você. Vira, tá? Joga um pouquinho de queboa aqui. Escova com uma escovinha ou com o lado da bucha, né? Para não arranhar. E deixa de molho por cinco minutinhos. Fica perfeita. Sai todinho isso daqui. Já vou dar outra diquinha para vocês, tá? Ai, Thalita, tem uma panela dessa? Ou vai que você compra, né? Porque eu tenho certeza que você vai comprar, que elas são muito maravilhosas. Esqueci minha panela no fogo. Fui fazer tal coisa, não sei, me perdi. Queimou o fundo da minha panela. Jamais, jamais, em hipótese alguma, passe a bucha, o lado verde que risca. Ou não venha com nenhuma colher, garfo, espátula, nada. Deixa de molho, tá bom? Vinagre, um pouquinho de detergente até soltar. Você pode até dar uma fervidinha em fogo baixo. Que a gente não precisa utilizar fogo alto nessa panela, né? Fala isso no outro vídeo. Fogo baixo, deixa dar uma soltadinha. E depois, ficou resquício ainda de queimado? O que você me faz? Coloca aqui, boa. Ela tira toda, eu fiz isso daqui até. Essa daqui, como eu uso bastante, ela sempre dá uma queimadinha. Eu gosto de legumes tostadinhos. É só você deixar de molho com que boa. Cinco minutinhos aqui, passa que boa, deixa aqui, pronto. Aí essa que boa, pra gente, né? Esse canal também é sobre economia, tá? A gente fala panela cara, mas a gente já lança uma economia também ali, né? Aí a que boa, você não vai jogar no ralo da pia, né? Já guarda ali pra colocar num pano de prato e tá tudo certo, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixa de me seguir, dá um like, aproveita e já me segue no Instagram. Eu tô todo santo dia lá, dando dicas, abrindo a caixinha de perguntas, respondendo vocês. Se você tem essas panelas, deixa aqui nos comentários, assim a gente se ajuda, né? E não deixa de compartilhar com uma amiga que tá querendo comprar uma panela. Assim você, assim o canal só cresce, né? E eu vou deixar o link aqui, tá? Das panelas e desta frigideira, desse grill aqui também pra vocês, tá? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.